Eu não te conhecia E andava a vagar Perdido pela vida Sem rumo e a caminhar Meu mundo era deserto E cheio de escuridão Perdi para morrer Não quero mais viver Chega de aflição Você, meu criador Tão logo me chamou E me deu atenção E disse, filho amado Estou te esperando Pegue a minha mão Pois eu vou lhe dizer O que fiz por você No tempo da perdição Pediu para morrer Eu livrei você Da triste maldição A morte não tem parte Em nada que eu faço O que vem de mim Tente me entender Pediu para morrer Não se resolve assim Eis minha criação Te dei um coração Para aprender a amar Agora é sua vez Ouça o que eu falei Vamos junto andar A morte não tem parte Ouça o que vem de mim Obrigado.